Cristo é a expersão dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigada para poder rezarmos juntos, nos unirmos nessa hora da misericórdia. Fica esse convite para você, para que durante essa quaresma você possa escolher uma penitência que realmente te faça crescer no amor a Deus, te faça crescer espiritualmente num entendimento, nesse mergulho cada vez mais profundo na misericórdia, no coração aberto de Jesus para nós. Que possamos, através desses pequenos sacrifícios, sempre nos assemelharmos cada vez mais a esse Jesus que tanto nos ama. Muito obrigada, Carlos Eduardo, por estar conosco mais uma vez. Obrigada, Gelique. Obrigada, Cique, que nos acompanhou agora no Terço da Misericórdia. Hoje, nessa quarta-feira de cinzas, um dia tão especial. Pensarmos que nós viemos do pó e ao pó votaremos. Somos nada diante da graça de Deus. Nós somos nada e nós somos muito amados por Deus. Amados ao preço dele entregar o seu único Filho por amor de nós, na cruz. Então, essa é a preparação que nós queremos viver durante essa aparência. De nos aproximar desse amor, continuamos amando o tempo. Ouçam guiá-lo e que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em nós. Amados ao preço do coração de Deus. Amados ao preço do coração de Deus.